E a agenda está bem movimentada. No próximo fim de semana, dois eventos no estado. Um deles é o Encontro de Carros Antigos de Aquidauana, que acontece nos dias 30 e 31 de maio. O evento promete muita animação, com a participação de clubes de colecionadores de diversas cidades do nosso estado e até visitantes de fora. Vale muito a pena participar. O encontro tem o apoio do Auto News. E no sábado, dia 30, acontece o primeiro treinamento de manutenção preventiva para as mulheres, promovido pelo Dias Auto Center, e que promete ensinar boas dicas para que elas não fiquem na mão e não fiquem com aquela cara de desentendidas quando o mecânico falar de motor, suspensão ou freios. O treinamento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail autocenterdias.hotmail.com E para quem gosta de off-road, vem aí o Bonito na Trilha, nos dias 12, 13 e 14 de junho. O evento promete muita adrenalina e paisagens incríveis, com provas que colocarão os 4x4 e seus pilotos à prova. E ainda tem uma trilha muito legal. O evento é promovido pelo Hotel Zagaia e tem o apoio do Auto News. Mais informações no site do evento, bonitonatrilha.com.br